Pode escrever e cobrar daqui dois anos. Gilberto Kassab será o candidato a vice na chapa do Lula em 2026 ou no mínimo indicará quem será o vice. Essa é a grande estratégia bem sucedida que o Gilberto Kassab conseguiu empreender com maestria durante as eleições municipais, se consagrando como o maior partido do Brasil, com maior capilaridade entre as prefeituras do Brasil inteiro, superando até o histórico MDB. E muito, muito à frente da extrema direita do PL, que ficou com quase a metade das prefeituras que hoje o PSD do Kassab tem. Consequentemente, com esse enorme capital político, ele que é um extremamente habilidoso e que já inclusive mandou recados para o Tarcísio não se aventurar a sair candidato a presidente. Em 2026, com o caminho aberto para negociar ser o próximo vice do presidente Lula, o que provavelmente será aceito de muito bom grado. Afinal, o PSD tem se demonstrado o mais fiel aliado do governo Lula no momento. E é exatamente esse o caminho, porque o Kassab não é bolo. Ele sabe que eleger prefeituras ajuda muito a garantir uma base parlamentar, mas não é nem de longe o suficiente para alterar um processo majoritário nas eleições. Entretanto, isso vai dar a musculatura e a capilaridade que o presidente Lula vai precisar. Afinal, o PT ainda não entendeu que estamos no século XXI e continua fazendo campanha do século XX em cima de carro de som, distribuindo papel na rua, quando hoje tudo está digital, rápido, a comunicação direta. Ele escute muito petista, ainda está dando aula, né? Acha que as pessoas estão ali para ouvir palestrinha nesse ritmo frenético que a gente vive. O Kassab, muito esperto, sacou isso daí. E tanto que você já pode ver que aí nas prefeituras, dentro da sua cidade, onde o PT perdeu, já começam algumas conversas de acomodar alguns petistas na prefeitura. E onde está disputando o segundo turno, é bem provável que o PT se associe ao candidato do Kassab na cidade. Onde o Kassab estiver disputando, principalmente com a direita, ou a vaga da prefeitura do segundo turno, você pode ter certeza que o PT vai estar junto. Isso demonstra que o Lula sai ainda mais fortalecido e que, como gosta de dizer o grande filósofo Paulo Giraldelli, é o Mr. Magu da política brasileira. Mesmo quando ele erra, ele acaba acertando. Ele cai do buraco, mas aparece alguém e salva ele do de dentro do buraco. E o salvador dessa vez é o Gilberto Kassab, que provavelmente vai ocupar a vaga de vice-presidente da República no lugar do Geraldo Alckmin, que deve voltar aqui para o estado de São Paulo para disputar ou uma vaga no Senado, ou então disputar o governo de estado. Vai depender muito de como o Tarcísio de Freitas vai estar avaliado na época das próximas eleições de 2026. E você, qual a sua opinião a respeito? Já sacou também que o Kassab será o fiel escudeiro do presidente Lula nos próximos anos e vai garantir ser o próximo vice na última candidatura do presidente Lula, que provavelmente vai se consagrar mais uma vez eleito presidente com o pé nas costas? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos continuar construindo esse Brasil mais humano, mais moderno, mais fraterno, que gere oportunidades para tudo e para todos.